Cristão daquele a qual tem se entrega ao Senhor Jesus, que é de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Nós sabemos que muitas vão receber, mas porém muitos também, aleluia, não vão querer ouvir, não vão querer dar credibilidade. Mas porém nós não podemos se calar e nem deixar de pregar a Palavra de Deus, porque foi uma ordenança do Senhor de nós ir e pregar a todas as pessoas. Mas sabemos que os sinais já estão nos mostrando que Jesus está voltando e Ele, aleluia, espera que nós estejamos na presença dEle, buscando Ele, aleluia, e nós estejamos preparados para este momento. Então que Deus te abençoe com esta Palavra, fica na par de Deus, vamos orar, apresenta na Tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar toda a vizinhança, todas as pessoas que fazem aqui, Senhor Pai, parte dessa comunidade, venha alcançar, venha libertar, venha salvar. Que eles venham contemplar a luz do Senhor, que eles venham contemplar a mão do Senhor, que eles venham alcançar o milagre, a benção da parte de Deus. Que toda barreira, dificuldade, venha colocar por terra, o culto hoje à noite nós já apresentamos a Ti, que o Senhor venha abençoar este culto. Venha abençoar meu Pai a todos, meu Pai, despertando para estar na casa do Senhor, pois está escrito que a Tua casa é casa de oração. Então desperta o povo para orar, para ouvir, meu Deus, a mensagem, a Palavra da Salvação. Então apresenta a todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor repreenda todo impedimento, Senhor. Que o Senhor faça grande obra e abençoe a todas as famílias aqui nesta localidade. É que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.